Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só o tipão do drone Olha O que mais difere do que eu achei assim Eu abri, né, ó Que eu até falei no vídeo, ó Todo mundo abriria pra baixo aqui Esse aqui, ó Legal, cara, legal Olha o tamanho da câmera de 6K Levinho, mas não é pesado Agora com a bateria ele fica mais pesado Olha a palestra de dono, tá? Você viu o último vídeo dele, né? Ó, bate-papo agora, eu vim pra voar E eles vieram pra conversar, porra Ó, pra vocês que não conhecem Esse aqui é o Evo, ó Esse aqui é o Evo, mas Só que ela aqui tá vindo palestra, ó Eu só falo, falo, mas ninguém vai voar Eu queria voar e os caras querem conversar Então, vamos pôr na caixa, vamos guardar o drone Não tem problema pra mim Tá roubado Se eu não olhar pra cá, eu vou ficar em cima dela Vamos, ó O que é isso, né, gunciona? Não faz isso Faz isso aí! O que é que ele faz? Deixa eu achar eu aqui né, que eu nem estou aqui Olha, olha ali, eu só botei ele já Segui Mas abaixa aí então Ele vai fazer o que ele quiser Passa aqui no meio Você viu o que ele fez? Passa aqui você Mas você viu o que ele fez ali? Que legal Ele escolhe a altura, vocês estão vendo? Passa aqui ó Caraca, olha Passa aqui ó Passei atrás ó Não se perdeu ó E ele vem Só que ele é muito doidão né? Você vê? Tá mesmo né? Ele vai baixar e vai lá ó Ele vai pensando ó Não ó Ele é muito louco cara Ó É muito louco Ó Ele viu que em cima tinha obstáculo e desceu É muito louco É muito louco Não cara, eu fiquei de cara Bele Veio pra vocês Ó Ele vai pensando e vai calculando a rota ó Ele vai baixar e vai passar ó Ó Não deu Ó Desceu lá pro lado pra achar outro caminho Ah não É o Dinho É o Dinho Fiquei de cara né Ó Olha só Olha onde passou Não Olha onde passou caramba Agora eu fiquei ligado O que acontece? Galera olha aqui Vem as armas Combi aqui ó Ah louco Ah louco Ah louco Tira isso aí Tira isso aí Normalmente vai de volta Olha lá Tira isso aí Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aí Meu Deus Meu Deus Ele é muito louco E agora eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou E olha onde eu tô Olha o azar pessoal Olha só Olha pílido Tira uma arma de dorada Olha o que o ca... O Drone é louco demais Nossa Cara ele é verdade Cara ele quase bate aqui no costo Agora o teste vai Vamos em cá Ó foi Pega ele Drone Pega Pega ele Drone Pega ele Drone Falei de vocês, só que eu acho ele muito bruto fazendo isso, dá medo. É, ele dá uma derivada muito violenta para o lado para desviar um obstáculo. Sendo seguido por um drone. E o bichinho segue mesmo, ó. Show de bola. Que máquina, hein? Agora eu vou passar aqui entre o poste e a árvore. Show de bola. Haltel Evo, o guarda-costal do futuro. E as! 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 E as!